A entrega foi feita na creche Betel, uma das 10 entidades beneficiadas com a campanha Natal para Todos da Record TV Goiás. É tanto alimento que foi preciso várias viagens para descarregar o caminhão. Olha, aqui na creche Betel o consumo principal é de arroz e açúcar, que a gente vê que é o que menos tem aqui na dispensa. Para se ter uma ideia, por mês são consumidos aqui 120 quilos de arroz. E agora aquelas prateleiras que estão lá vazias, olha só, vão ficar lotadas com todo esse alimento que foi doado aqui para a creche por meio da campanha Natal para Todos da Record TV Goiás. Aqui tem uma tonelada e meia de alimento que vai garantir a refeição das 92 crianças atendidas aqui. Eu fico muito grata, de verdade. Fica todo o meu abraço a todos vocês da Record, a todos os empresários. Eu sei que muitos contribuíram, muitos se mobilizaram nessa campanha e eu acho que esse é o verdadeiro espírito de Natal, né? E que esse espírito de solidariedade também permaneça o ano todo, né? Se a diretora fica feliz, imagine as crianças que adoram a comidinha especial feita na creche. Rian, o que você mais gosta de comer aqui na creche? Arroz, feijão e carne. Você viu o tanto de alimento que vocês receberam ali, tem muito arroz. Vai voltar para casa, agora como então? De barriguinha cheia. Larissa, o que você mais gosta de comer aqui na creche? De mingau. Vocês ganharam muito arroz que dá para fazer mingau, também dá para fazer vitamina. E suco, eu gosto de suco. Gosta de suco? É, Larissa. E muitas pessoas também serão beneficiadas com as doações. Isso que você viu foi apenas uma parte. Ao todo foram arrecadadas mais de 13 toneladas de alimentos. O suficiente para encher 5 caminhões deste aqui. O resultado superou as expectativas graças à solidariedade das pessoas. Cada um ajudando da forma que podia. De grão em grão, a campanha que contou com a ajuda de grandes parceiros foi um sucesso. E olha, aqui a gente está em um dos postos de coleta da campanha natal para todos, que é a Polo Imóveis. E que eu tenho muito orgulho porque eu sou a madrinha esse ano da Polo Imóveis. Olha só esse container lotado de alimentos. Foram arrecadadas mais de 6 toneladas. Humberto, vem aqui. Humberto é gerente de marketing da Polo Imóveis. E vai contar para a gente como é emocionante a gente ver esse espírito de solidariedade das pessoas. É um resultado incrível, né, Manu? Mais de 6 toneladas e a gente quer chegar às 8. Vamos até sábado e o mais interessante é que foi de grão em grão. Então cada pessoa, ela traz os seus 3 quilos de alimento para andar no trenzinho. Então não foram doações grandes. Então o Polo ajuda, o Polo soma. E nós estamos muito satisfeitos com o resultado, mas ainda queremos chegar nas 10 toneladas. Vamos chegar. Muito química. Obrigada.